Em sessão conduzida pelo vice-presidente e conselheiro Daniel Goulart, a primeira Câmara do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás julgou 53 processos das pautas número 20 e número 65 na terça-feira, 11 de junho. Os demais integrantes, os conselheiros Francisco José Ramos e Sérgio Cardoso, os conselheiros substitutos Pedro Bastos e Maurício Azevedo e o procurador de contas José Gustavo Ataíde também participaram remotamente. Os processos foram lidos pela superintendente de secretaria em substituição, Lorena Simão. Foram aprovados com sessão de aposentadorias, editais de concurso público, processo seletivo, balancetes, dentre outros. A sessão pode ser revista no canal do Tribunal no YouTube. Decendo o Tribunal a serviço da sociedade.